Música Comissão de Educação promove audiência pública sobre os desafios para o ensino inclusivo nas escolas da capital. Um levantamento mostra que faltam professores capacitados nas unidades de ensino. Atualmente, a rede do município do Rio conta com 2 mil agentes de apoio à educação especial para atender cerca de 23 mil alunos. Números de casos de leishmaniose canina quadriplica na cidade do Rio de Janeiro e preocupa os vereadores. Contagem regressiva para o centenário do Palácio Pedro Ernesto, a sede do Parlamento Carioca. E mais, as dicas da agenda cultural para o fim de semana. Sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, está começando agora. Música Boa noite. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, desta sexta-feira, começa diferente. Daqui a um mês, no dia 23 de julho de 2023, o Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca, completa 100 anos. O prédio, que faz parte do quadrilátero cultural da Cinelândia, chama atenção pela imponência. Quem está lá ao vivo é a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Olá, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no jornal. E esse prédio aqui, Sérgio, como todo mundo sabe, é um prédio muito especial, que faz parte do patrimônio histórico e cultural da cidade, o Palácio Pedro Ernesto, que desde 1923 abriga a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É aqui que os 51 vereadores discutem as leis, preparam as leis e votam as leis que vão beneficiar a população carioca. E essas votações acontecem justamente no plenário, que é um dos espaços muito importantes também aqui do Palácio Pedro Ernesto. E o espaço também do plenário, ele recebe audiências públicas, debates públicos e a população toda vem participando aqui desses espaços. E olha só, logo na entrada, o visitante caminha pelo tapete vermelho e pode conferir o busto do prefeito Pedro Ernesto, que dá um nome ao Palácio. O Salão Nobre é decorado com filetes, ornatas e molduras laminadas com fios de ouro de lei aplicadas. E o mobiliário é um estilo Luiz XV e tem ainda espelhos de cristais. E o Palácio também tem aqui a sala inglesa, é onde os vereadores podem se reunir antes das sessões para debater algum projeto de lei. E desde a criação, a Casa Legislativa já foi comandada por 13 presidentes. O atual é o vereador Carlo Caiado. E daqui a um mês, como você falou, Sérgio, o Palácio completa 100 anos. É uma história, né, Sérgio? É muito orgulho para todos os cariocas. Um espaço maravilhoso e também fica a dica aí que tem as visitas guiadas que acontecem aqui no Palácio Pedro Ernesto. Então, para turistas e cariocas, podem vir visitar o Palácio Pedro Ernesto, que está com as portas abertas. Sérgio, é com você. Muito obrigado, Simone, pelas informações. Educação especial e inclusiva. Esse foi o tema de uma audiência realizada nesta sexta-feira pela comissão que trata do assunto na Câmara do Rio. Um levantamento mostra que há uma carência de profissionais capacitados para atender a demanda nas escolas da rede municipal. Participaram da audiência representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Defensoria Pública, do Sindicato dos Profissionais da Educação, do Instituto Helena Antipof e da Sociedade Civil. Na pauta, as carências do segmento da educação especial e a necessidade de garantir políticas públicas efetivas para a solução de problemas, como o déficit de profissionais e a falta de salas para atender a demanda dos alunos. Atualmente, a rede do município do Rio conta com 2 mil agentes de apoio à educação especial para atender cerca de 23 mil alunos. Vereadores fizeram questionamentos sobre a situação da educação inclusiva no Rio, como a acessibilidade, a carência de salas de recursos, a realização de concursos públicos e mais recursos para esse segmento da educação. Concursados 700 agentes contratados temporariamente, consideramos complicado porque são contratos que vão terminar, tem a questão da relação do profissional e da profissional com a criança, relação de confiança, de cuidado e nos preocupa essa contratação temporária. Nós estamos vivendo uma situação especial no município do Rio de Janeiro com várias necessidades urgentes, da quais eu cito a convocação de um edital para concurso público de AES, o agente de apoio à educação especial. Uma vez que essa Casa de Leis já derrubou o veto a essa lei em março deste ano, precisamos saber o que irá constar nesse edital e quantos agentes serão contratados através dos mesmos. Eu acho que a gente ter um olhar humano já é o que se necessita, mas não é só isso, a gente tem que ter um olhar humano, mas também, obviamente, tem que ser profissional. Para o vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador professor Célio Luparelli, o debate é fundamental para ampliar os avanços na educação especial. A adequação das salas de recursos nas escolas que têm inclusão de alunos é fundamental, sem o que o professor e o profissional que trata disso não tem como trabalhar. Eu acredito que a gente tem colocado o tema mais na mesa, mas não basta só colocar o tema na mesa, é em ter as condições para conseguir entregar o serviço público de qualidade que se faz necessário quando a gente fala da pessoa com deficiência, quando a gente fala da educação especial. E muito disso passa pelos entes, governo federal, governo estadual, governo municipal, estarem mais integrados e terem mais sucesso no que diz respeito ao financiamento da educação especial. Integrantes da Câmara Juvenil tiveram nesta sexta-feira a segunda aula. Desta vez, o encontro foi remoto. A professora da Escola do Legislativo, Marta Silva, comandou as atividades de uma sala do Palácio Pedro Ernesto. Os 51 jovens a acompanharam pela internet. Mês que vem, a Câmara Juvenil entra em recesso. E na primeira semana de agosto, eles participam da eleição da mesa diretora. O projeto tem a supervisão e coordenação de uma comissão formada pelos vereadores Márcio Santos, professor Célio Luparelli e Thaís Ferreira. Em dezembro, jovens parlamentares vão apresentar propostas aos vereadores do Rio. Alguns projetos podem até virar leis municipais. Novas leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado. Uma delas é a lei que trata de ações que serão realizadas na Semana Municipal da Maternidade Atípica. Uma outra é a que tomba provisoriamente por interesse esportivo, social e cultural, corredor esportivo da Ilha do Governador, no bairro do Moneró. Também foi promulgada a lei que declara a Igreja Nossa Senhora da Apresentação Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do município do Rio. E ainda a lei que trata das ações que promovam a inclusão das pessoas com gagueira. Guardas municipais encontraram um menino de nove anos abandonado na região portuária do Rio. A criança contou que veio da Bahia dez dias com uma tia e que teria sido abandonado por ela no centro da cidade. Disse ainda que tanto a mulher quanto os pais seriam usuários de drogas. Agora o menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar. A seguir, número de casos de leishmaniose canina quadriplica na cidade e preocupa os vereadores do Rio. E mais, Câmara Rio Notícias 2ª edição te ajuda a programar o fim de semana. Tem dicas para todos os gostos na nossa agenda cultural. O intervalo é rápido. Fique com a gente. Quatro cavalos resgatados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais serão colocados para adoção. Os animais sofriam maus tratos e atualmente estão no abrigo municipal Fazenda Modelo. Lá receberam o tratamento necessário e a partir deste sábado, dia 24 de junho, poderão ser adotados. Os interessados devem ir à Fazenda Modelo procurar o setor de equinos. Mas atenção, é preciso ter local adequado e condições econômicas para criar os animais. A Fazenda Modelo fica na estrada do Mato Alto, número 5620, Guaratiba, na zona oeste do Rio. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde. Aos sábados, o funcionamento é das oito da manhã ao meio-dia. Nos últimos seis anos, o número de casos de leishmaniose animal, doença infecciosa que provoca úlceras na pele e mucosas, aumentou quatro vezes no Rio. A Comissão Especial de Saúde Animal da Câmara dos Vereadores realizou nesta sexta-feira uma audiência pública para discutir a doença, que atinge também os seres humanos. Diagnosticada com leishmaniose, a Viralata Sorriso, de seis anos, sobreviveu à doença e foi adotada pela advogada Sofia, voluntária da SUIPA. A Sorriso fez todo o tratamento e o acompanhamento veterinário e está negativa para a doença. Sorriso e a tutora Sofia participaram da audiência pública para debater medidas de controle e tratamento da leishmaniose. A iniciativa foi da Comissão Especial da Saúde Animal e teve a presença de representantes da Fiocruz, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e Zoonoses, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da SUIPA. Durante a audiência pública foram apresentados dados da incidência da doença no município, medidas de controle, prevenção e combate à doença. A leishmaniose visceral é transmitida através da picada da fêmea do mosquito palha e a doença atinge pessoas e animais, podendo levar à morte quando não for tratada corretamente. Segundo dados do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2017 foram 601 registros, saltando para 2.841 no ano de 2022. A vice-diretora dos laboratórios de referência da Fiocruz fez um alerta. A previsão para o futuro é preocupante. Quando você tem o cão e você tem o vetor, é certo que isso vai passar para humanos. Inclusive nós que estudamos, que trabalhamos com a ecoepidemiologia das leishmanioses, No caso da leishmaniose visceral, a gente sabe que a enzoatia canina precede o surto em humanos. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro ressaltou a importância do trabalho em conjunto e do diagnóstico da doença. O diagnóstico não é fácil, não tem um olhar que você olhe para aquele animal e fale, esse cachorro tem leishmania e se você fizer isso você está enfadado ao erro. E a prevenção, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a forma de prevenção, falar maciçamente sobre prevenção, de como a gente vai colocar. Aqui no município do Rio, até maio desse ano, nós detectamos 78 animais positivos. No caso, quando detectado no animal não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento tem que ser feito para diminuir a carga parasitária. No final da audiência, o presidente da comissão, o vereador Dr. Marcos Paulo, fez um balanço do encontro. A vacina é cara, o tratamento é caro, mas nós vamos sentar com a Secretaria Municipal de Saúde cobrando para que haja verba do orçamento do município, para que os animais sejam investigados, sejam testados e aqueles que forem positivados terem um medicamento, que ele é muito caro. Só para você ter uma ideia, o tratamento hoje do medicamento, o custo sai a mais de mil reais por mês por animal. A realidade das mulheres negras no Rio de Janeiro foi debatida nesta sexta-feira, durante o encontro que reuniu representantes da sociedade civil e vereadores de duas comissões da Câmara Municipal que tratam do assunto. A reunião conjunta entre as comissões de combate ao racismo e de defesa da mulher é uma oportunidade de debater a situação das mulheres negras na cidade, sobretudo contribuir com o fortalecimento e a auto-organização. A Comissão de Defesa da Mulher é presidida pela vereadora Mônica Benício e a Comissão Especial de Combate ao Racismo, presidida pela vereadora Mônica Cunha. Neste encontro, foi realizada a escuta Marcha das Mulheres Negras, Mulheres Negras em Movimento. A escuta foi realizada com a coordenação ampliada da 9ª Marcha das Mulheres Negras Rio de Janeiro, que será no dia 30 de julho, concentração às 9 horas, na Praia de Copacabana, com o tema Mulheres Negras Unidas contra o Racismo, Toda a Forma de Opressão, Violência e Bem Viver. As mulheres nunca tiveram aqui dentro, com antecedência dessa marcha, para falar como é que é, para mostrar como é que a gente faz para construir, e com duas parlamentares que tem tudo a ver, que já acompanham antes de ser parlamentares. Então a importância, tanto eu quanto a Mônica Benício, estar à frente dessa escuta hoje, e estar homenageando essas mulheres numa de publicizar, homenageando essa luta delas, como a gente fala, nossos passos vêm de longe, é um grande ganho. A gente precisa, para produzir política pública, para produzir movimento de fato que impacte na vida das pessoas, ouvir aquelas que estão na ponta, tanto das lutas, que estão de frente nas lutas, e entendem na sua prática e no seu exercício, de fato, as melhorias que precisamos fazer. Então não está para abrir um canal de diálogo sem ouvir essas mulheres. Música, teatro e exposição. É hora de conferir os destaques da agenda cultural. O Museu de Arte do Rio inaugura amanhã a exposição Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros. A mostra apresenta reflexões sobre racismo estrutural, pobreza, fome e superação, a partir da história de vida da escritora Carolina Maria de Jesus, mulher negra, favelada e protagonista da literatura brasileira. Neste sábado, a entrada é gratuita. O mar fica na Praça Mauá, nº 5, no centro, e funciona de 11 da manhã às 6 da tarde. Música, teatro e exposição No Centro Cultural Banco do Brasil, a peça Kafka e a Boneca Viajante conta a história do escritor tcheco Franz Kafka, que já no fim da vida doente, encontra uma menina em uma praça em Berlim, na Alemanha. Desolada, ela procura por conforto e ajuda ao perder sua boneca, Lançando mão de recursos lúdicos, criatividade e imaginação, Kafka, vivido por André Dias, se transforma no carteiro de bonecas e passa a escrever cartas à menina como se fossem enviadas pela boneca. Na tentativa de acalmá-la, ele inventa a história de que o brinquedo viajava pelo mundo em busca de sua própria jornada. Em cada correspondência, uma aventura diferente. A temporada vai até o dia 30 de julho. As apresentações são de quinta a sábado, às sete e meia da noite. Aos domingos, um pouco mais cedo, às seis. O CCBB fica na rua 1º de março, 66, no centro. Os ingressos custam R$ 30,00, R$ 15,00 a meia entrada. No Teatro Riachuelo Rio, a companhia de balé Dalla Oascar apresenta dois espetáculos inéditos. Sem Você, do coreógrafo e metro de balé Eric Frederic, e Macabea, inspirado na obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. No sábado, as apresentações acontecem às oito da noite. No domingo, às cinco da tarde. O Teatro Riachuelo fica na Rua do Passeio, 3840, no centro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simba. Preços, a partir de R$ 18,00. A roda de samba Moça Prosa, que acontece todo terceiro sábado do mês, foi adiada para amanhã e, dessa vez, tem um motivo ainda mais especial. A celebração dos 80 anos da professora e filósofa Helena Teodoro. Além da boa música, o encontro promove uma feira multicultural de moda, artesanato, gastronomia e literatura. Anota aí o endereço. Rua Sacadura Cabral, 74, em frente ao Largo da Prainha. O ingresso é colaborativo e pode ser adquirido gratuitamente ou por R$ 10,00 pela plataforma Simba. Uma desembargadora e um procurador da República recebem, nesta sexta-feira à noite, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa é a do vereador doutor João Ricardo. Formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a desembargadora Inês de Trindade Chaves de Melo obteve o título de mestre pela Associação de Docentes da Universidade Estácio de Sá com foco em questões atuais na ação de improbidade administrativa. Atualmente, ela é magistrada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com ampla experiência nas áreas de direito. Também homenageado, o procurador José Maria de Castro Panoeiro é graduado em direito com doutorado e mestrado. Em sua carreira profissional, atuou em diferentes instituições, entre elas no Ministério Público, onde atuou como promotor de justiça. E desde 2004, exerce o cargo de procurador da República no Ministério Público Federal. Hoje é um dia muito feliz para mim, principalmente, porque tem ao meu lado pessoas que realmente fizeram por merecer, que tem uma história, que tem um currículo muito importante dentro da cidade. Eu também costumo e tenho o grande prazer em homenagear mulheres que dentro de um mundo masculino conseguem reverberar, conseguem se sobressair. Então, essas pessoas merecem muito o meu respeito, porque não é fácil. Não é fácil. É bem mais difícil. Aqui nós temos que ser claro. Também homenageei um membro do Ministério Público, que é uma das instituições que mais gostam de prestígio dentro da nossa sociedade. Um homem bom, um homem que tem também um currículo muito importante e que sirva de incentivo para todos esses jovens que querem constituir uma carreira. Eu acho que essas duas pessoas hoje são, de fato, antes de mais nada, exemplos para todos nós. Eu costumo dizer que existem homenagens que a gente pode recusar e outras que a gente não pode declinar. E ser homenageado pela Câmara de Vereadores da cidade, onde você mora, da cidade onde você escolheu viver e da cidade pela qual você faz o seu dia a dia para tornar a vida dos cidadãos melhor, é talvez um reconhecimento único e que eu, como procurador, talvez jamais esperasse receber. Então é, de fato, uma honra muito grande. Eu recebo isso como se a cidade, onde eu não nasci, mas onde eu escolhi viver, estivesse reconhecendo o trabalho que eu fiz até aqui para tornar o dia a dia das pessoas um pouco melhor. É uma homenagem que eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu sou carioca da gema. Eu nasci aqui no centro do Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado, onde minha mãe era médica cirurgiã. E o vereador que me indicou também é médico cirurgião, doutor João Ricardo. Eu fiquei muito feliz pela coincidência. E também porque a medalha Pedro Ernesto é de reconhecimento de nosso trabalho. Eu tenho 33 anos na magistratura, 13 como desembargadora, e ver o reconhecimento do nosso trabalho é algo muito importante. O Câmara Rio Notícias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.Rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Na sequência, você assiste à estreia da segunda temporada do Câmara Rio Debate Notícia Preta. O programa é produzido em parceria com o portal Notícia Preta, maior veículo de comunicação antirracista do Brasil. Na pauta, as cidades antirracistas. Ótimo final de semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri